Boa tarde a todos e a todas, é com enorme satisfação que recebemos aqui na Fundação Percel Abramo, na entrevista à FPA, o Marcelo Dias, que atualmente é o presidente da Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Conheço o Marcelo há muitos anos, fundador do PT, ainda muito jovem, mas eu queria que ele mesmo se apresentasse. Boa tarde, Joaquim Soriano. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para vir aqui na Fundação Percel Abramo, falar um pouco sobre a população negra no Brasil, o racismo, os crimes que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro e no Brasil, o aumento do ódio racial na nossa sociedade, os casos de racismo no futebol, a violência contra a juventude negra. Então, eu só tenho que agradecer à Fundação Percel Abramo por estar abrindo esse debate tão fundamental para o Partido dos Trabalhadores, para o governo federal e para a população negra do nosso país. Muito obrigado, Marcelo. A nossa motivação inicial para essa conversa é exatamente isso. Tem saído na imprensa denúncias, que eu sei que chegaram até o AB do Rio de Janeiro, de crimes de racismo aparentemente estranhos para acontecer no ano de 2014. Eu me lembro, por exemplo, do caso de uma empregada doméstica, que ao pedir a sua diária no apartamento da Barra da Tijuca, a moradora disse que já estava pago. Como é que isso pode acontecer hoje, Marcelo? Acontece porque o Brasil é uma sociedade extremamente racista, Soriano. Durante muitos anos, aqui no nosso país, se conviveu com um mito chamado democracia racial. Se dizia que o Brasil era o país mais democrático racialmente no mundo. Que aqui foi um país constituído pelas três raças, a branca, europeia, os negros, africano e os moradores originais, os indígenas. E essa ideologia, ela foi extremamente vitoriosa durante mais de 500 anos. Nós temos aqui nas Américas três exemplos de países que eu gosto muito de citar. O primeiro é o Haiti. O Haiti, um pequeno país do Caribe, o país mais pobre das três Américas. O segundo país a conquistar a sua libertação, a fazer a sua revolução contra o sistema escravagista. Depois dos Estados Unidos, o Haiti foi o segundo país a conquistar a sua independência, a derrotar o sistema escravagista. E até hoje é punido pelo imperialismo francês, pelo imperialismo internacional, que não admite que aquele peso que foi arrancado da África como prisioneiro de guerra tivesse tido a luz a dia de ter derrotado o exército francês. O outro exemplo é a Argentina. Essa semana mesmo eu li um artigo sobre o negro na Argentina. O negro na Argentina, há 200 anos atrás, representava 30% da população. Teve sistema escravagista na Argentina. E por que hoje os negros são somente 1%? Porque houve um extermínio físico da população negra na Argentina. Aqui no Brasil, nós éramos no período abolicionista, nós éramos a maioria, nós éramos cerca de 70%. Depois da abolição, a gente caiu em função da vinda dos imigrantes europeus, uma política de Estado para embranquecer a população brasileira. E nós caímos para 30%, 35% da população. E aqui a classe dominante teve uma vitória, que não foi uma vitória como teve na Argentina, de extermínio, ou como tiveram no Haiti, um país que era riquíssimo e que hoje é o mais pobre, mas eles tiveram uma outra vitória que foi arrancar da consciência do povo negro a sua identidade com a África. Então, durante muitos anos, muitos séculos, o próprio negro tinha vergonha de se reivindicar nele nesse país. Então, foi essa vitória que a classe dominante teve. E agora, nós estamos reverter esse processo. Hoje, os negros, que são pretos e pardos, se autodeclaram que somos 51% da população. Nós estamos derrotando essa ideologia, que o racismo é uma ideologia de dominação de uma etnia de um povo sobre um outro povo. E quando a gente avança, quando a gente tem melhorias nas nossas condições de vidas, quando a gente começa a entrar nas universidades, no mercado de trabalho, aí é que o racismo aflora. Porque, na visão dessa classe dominante, dessa elite, o lugar do negro era nas favelas, era na periferia, era no campo, era nas ocupações. Quando a gente começa a incender socialmente, de 12, 13 anos para cá, desde a vitória do presidente Lula, desde a posse do presidente Lula, o racismo aflora. Esses racistas começam a botar suas garras para fora. E o que nós vimos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi algo bárbaro. Uma mulher contrata uma jovem negra, de 30 anos, para trabalhar na sua casa, como diarista. A jovem é tão pobre, que ela aceitou receber 53 reais para limpar uma cobertura. E eu pesquisei no Sindicato das Empregadas Domésticas, a diária na Barra, está entre 130 e 140 reais. Ela ofereceu 53 reais, a garota, tão pobre que é, assentou essa miséria de salário, trabalhou o dia todo e, no final, quando foi receber, essa mulher, dona da cobertura, diz para ela e fala o seguinte, eu não vou te pagar porque você tem que agradecer de estar aqui na cobertura na Barra, de frente para a praia. que aqui nessa casa nunca entrou uma negra. Então, o teu pagamento é o fato de você ter colocado os pés nessa cobertura. Então, eu não vou te pagar. A menina desceu, não tinha um centavo para voltar para casa, ligou para a senhora e falou, você pode dar pelo menos o dinheiro da passagem, ela não estava nem reivindicando os 53 reais que já caracterizava como serviço semi-escravo, que é menos da metade do que se cobra, do que se paga por uma diária na Barra da Tismuca. E ela começou, o Siriano, a mandar uma série de mensagens que, realmente, se fosse num país sério, se fosse numa sociedade séria, essa mulher estaria na cadeia. Porque o racismo, pela Constituição do Brasil, é um crime inafiançável, é um crime imprescritível. O racismo é crime e é comparado com o terrorismo, pela nossa Constituição. Mas, aqui no Brasil, sempre tem um jeitinho brasileiro. Foi feita uma reforma no Código Penal, e no artigo 140 do Código Penal, onde tem a injúria, criou um parágrafo terceiro que se chama injúria qualificada pela raça, pela cor da pessoa. Essa injúria qualificada é um crime de menor potência ofensivo. Então, todos os casos de racismo que chegam na OAB, que chegam nas delegacias, o que faz o delegado? Ele desqualifica o crime de racismo e registra com uma injúria racial, que é um crime que não leva à prisão. É um crime de menor potência ofensivo, onde a pessoa, se for condenada, vai pagar uma cesta básica e vai ficar por isso mesmo. Então, a mulher postou lá, você é macaca, você é uma orangotango, você não pariu, você cagou, você tem inveja de mim, porque você nunca vai ter um filho igual o meu, um filho branco, porque eu tenho um criolinho. Você é uma negra favelada. Tudo isso está registrado. Chegou lá na OAB. Chegou na OAB esse caso. Nós cobramos a delegacia, porque a delegacia registrou simplesmente como injúria. A garota ficou 30 minutos registrando, o escrivão, e o escrivão simplesmente colocou lá, injúria. Nós voltamos lá, nós fomos com a vítima. Na delegacia, aí sim, eles registraram todas essas frases degradantes, racistas contra a jovem Fabiana. O outro caso foi o do jovem Vinícius Romão, que teve uma repercussão, porque ele tinha feito uma ponta numa novela da Globo. O jovem Vinícius Romão foi preso, simplesmente porque a testemunha disse, quem o assaltou foi um negro com o cabelo Black Power. Pedardo do rapaz, pedardo negro, cabelo Black Power, levou para a delegacia. Não foi feita nenhuma apuração mais aprofundada por parte dos policiais. E o Romão, o jovem Vinícius Romão, ficou 16 dias preso. Só no 14º dia de depois de ir preso, é que as pessoas conseguiram descobrir que ele estava preso, porque o pai não queria divulgar esse caso. O pai é um oficial do exército, não quis, é reformado, não quis divulgar. Então, quando os amigos do Romão descobriram que ele estava preso, colocou nas redes sociais, tinha feito uma ponta numa novela da Globo, né, global, e aí foi aquele Deus nos acuda. Então, nós recebemos esse jovem na nossa casa, na OAB do Rio, e ele disse algo muito importante, fundamental para a juventude negra. Ele falou, olha, lá dentro das cadeias, tem muitos outros Vinícius, e a partir de hoje eu vou dedicar minha vida a lutar por aqueles outros Vinícius que estão lá presos. Porque o que eu sofri foi racismo. Porque na primeira declaração que ele deu para o jornal Globo, para a grande imprensa, eu fiquei extremamente incomodado, porque ele disse que tinha sido uma coincidência. Ele não enxergou que tinha sido preso por ser um jovem negro. E agora ele descobriu que ele era negro. Que ele é negro, que ele precisa lutar a favor da juventude negra como ele. Então, são casos estavecedores. Tem o caso da Tainá, que foi num shopping em Plaza, em Niterói, fazer compra e foi discriminada em razão do seu cabelo. O vendedor ficou comparando o cabelo dela com o Danbril. A outra menina, cliente do Itaú Personalité, foi barrada, uma jovem empresária, foi barrada na entrada do banco. O vigilante não sabia que ela era cliente do Itaú Personalité. fez ela ficar vários minutos ali, na entrada. Ela saiu indignada e depois entra duas senhoras brancas, cheias de... com uma maleta de ferro, entraram, sem ser parada pela porta. Ela voltou, porque essas senhoras entraram e eu fui barrada. E aí, descobriram que ela era cliente, pediram desculpa, e ela foi na delegacia registrar. Então, eu digo, o recrudescimento do racismo no estado do Rio de Janeiro, o recrudescimento do racismo no Brasil, é uma reação dos seteiros reacionários, elitistas, racistas, que não aceitam a presença da juventude negra nas universidades, através do ProUni, que o presidente Mula criou, através das cotas nas universidades, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as cotas como uma medida constitucional, não aceita a medida que a presidenta Dilma está tomando agora de aprovar no Congresso Nacional cotas no serviço público para negros. Então, tudo isso é uma reação que esses setores, que têm uma mentalidade escravagista, que não aceita que o Brasil é um país multirracial, que tem contribuição, não de só da Europa, mas também dos indígenas, e principalmente do continente africano, esse pessoal está muito incomodado com essa ascensão pequena, pequena, mas significativa, da população negra no nosso país. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Queria lembrar a quem está nos acompanhando pela internet, que caso queiram fazer perguntas, por favor, encaminhe o e-mail para este que está aqui disponível, tvteve.org.br. Marcelo, você já tocou de algumas políticas públicas que favorecem, digamos assim, a população negra, que em grande medida tentam responder a um passado escravista colonial e de uma enorme dívida que o conjunto do povo brasileiro tem para com a parte majoritária do seu próprio povo, para dizer assim, que é a população negra. Nós sabemos também que você, recentemente, esteve no governo, esteve no governo do Rio de Janeiro. o governo do estado do Rio de Janeiro. E, a tua opinião, o que é possível fazer a partir do governo para dar curso a esse processo emancipatório? É possível fazer muita coisa. Agora, é preciso dizer, Joaquim Soriano, companheiros da Fundação Perseu Abramo, como eu disse, o racismo é uma ideologia de dominação. Enquanto Malco X dizia que, enquanto houver capitalismo, vai existir racismo. É impossível numa sociedade de classe, uma sociedade capitalista, multiétnica e multirracial, não ter racismo. Isso acontece na Malásia, onde os malaios são dominados pelos chineses, economicamente. Isso acontece nos Estados Unidos, na Colômbia. Isso acontece na África, porque os países africanos a população tem a pele preta, mas tem diversas etnias. Na Nigéria tem os ralças, tem os yorubais, tem os hibos, tem os fulani. Então, acontece na Espanha, onde lá os catalães estão querendo a sua independência. Aconteceu no massacre, na guerra civil na Yugoslávia, contra os bancos de Kosovo, pessoas com a pele clara. Então, o racismo vai existir sempre. Mas, por mais que os governos façam, esse país tem uma dívida histórica com a população negra. Ação afirmativa são políticas muito importantes para colocar o negro na universidade, para colocar o negro no mercado de trabalho e criar uma classe média negra no Brasil. Mas, o que nós precisamos mesmo é políticas de reparação. Porque tem reparação para todo mundo. Alguns anos atrás, há menos de uma década atrás, a Alemanha reparou os judeus com mais de 5 bilhões de euros. Os judeus estão recebendo reparações de todo mundo. Então, por que nós não temos reparação do negro no Brasil? Nós, no governo do Estado, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que foi, durante os últimos sete anos, dirigida pelo nosso partido, pelo Partido dos Trabalhadores, nós aprovamos, no ano passado, no dia 13 de maio, o governo assumiu um decreto criando o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Esse plano tem políticas públicas, aponta políticas públicas para a área de educação, que é, a educação, é um capítulo à parte, Soriano, porque a primeira lei que o presidente Lula aprovou foi a lei 10-639-03, que é a lei que fala da história da África e da população negra no Brasil. Porque esse país, você, quando era jovem, que estudou no primário, né, no ensino fundamental, eu e quem tem mais de 40 anos nesse país, nunca estudou a história dos zumbis dos Palmares, nunca estudou a história de Luís Amain, a história dos maies, a revolta dos negros islamizados na Bahia em 1835, que se fosse vitorioso, grande medo dos escravocratas, do sistema escravagista, é que os negros islâmicos na Bahia sabiam ler e escrever, liam o autorão e conheciam a história do Haiti. Conheciam a história, a rebelião vitoriosa, a revolução, rebelião não, a revolução haitiana, a revolução de Tonsante e Roberto. Então, o grande medo era que a revolta dos malês fosse vitoriosa. Então, a dívida que esse país tem com o negro no Brasil é muito grande. Por mais que o governo faça, ainda é pouco. E o governo precisa cobrar das prefeituras, dos governos estaduais, o MEC precisa cobrar a implantação da Lei 10.639, porque nós não temos que aprender somente que Bismarck unificou a Alemanha, estudar somente a história de Pedro Álvaro Cabral e Cristóvão Colombo, nós temos que estudar a história de Cunta Quintê, nós temos que estudar a história da Rainha Izinda, que durante décadas enfrentou o exército colonial português, nós temos que estudar a história de Chata, o rei Zulu, que durante décadas enfrentou o exército colonial inglês na terra de Mandela, nós temos que saber que tem universidades milenares na África, em Tumbuktu, por exemplo, é um país lá no Malho, uma cidade chamada Tumbuktu, que é uma das universidades mais antigas do mundo, mais antiga que as universidades europeias, nem se fala dos Estados Unidos que só tem 500 anos, nem se fala dos Estados Unidos que só tem 500 anos, é tão novo quanto o nosso país, então nós precisamos conhecer essa história para que a criança negra saiba que nós, descendentes de africanos no Brasil, somos descendentes de reis, de rainhas, de dirigentes dos países africanos que foram derrotados, não porque eram menos inteligentes, não porque a sua cultura era inferior à cultura dos brancos europeus, mas fomos derrotados pelas armas de fogo dos europeus, nós temos que criar uma identidade étnica e racial, não para reivindicar sermos melhor do que os brancos, nossos irmãos e nossas irmãs brancos, mas para que a igualdade impere verdadeiramente nesse país. Então, esse plano aqui fala da educação étnica racial nas escolas, fala da saúde da população negra, porque tem questões específicas da anemia falsoforme, por exemplo, que é uma doença que veio da África, como a talassemia, veio da Itália, veio da Europa e atinge mais a população branca, a anemia falsoforme, a anemia infalcênica veio da África, então nós precisamos ter um tratamento específico para essa população portadora da anemia falsoforme, mas o nosso plano fala de reparar a população negra que vive nas favelas através de uma política habitacional. Nós falamos aqui de segurança pública, uma polícia militar que não veja o cidadão negro como inimigo, como uma classe perigosa, como é vista hoje. estou deixando aqui na Fundação Perseu Abramo esse plano. Muito obrigado, Marcelo. Então, por mais que os governos façam com o que era historiano, governo do estado do Rio, governos estaduais, Fernando Radar, aqui em São Paulo, a maior capital da América Latina, criei em janeiro do ano passado quando tomou posse a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial para discutir políticas públicas na cidade de São Paulo, governo do Distrito Federal e governo da Bahia, governo petistas, criaram as Secretarias Estaduais de Promoção da Igualdade Racial, a exemplo do Lula que criou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial com o Estado de Ministério, mas nós precisamos avançar não somente em políticas públicas, mas em algo muito simbólico, Soriano, muito simbólico. Um governo do PT, um governo democrático popular, não pode ser um governo onde a nossa juventude negra olhe para o primeiro escalão do nosso governo e não nos enxernamos. A gente liga as grandes emissoras de televisão nesse país, a gente abre as revistas nesse país e a gente não se enxerga nesses espaços. E isso não pode acontecer no governo de rompimento com o passado excludente. Nós temos que ver ministros e ministras negras no governo democrático popular, no governo do PT. No governo Lula, nós tínhamos orgulho de olhar para aquela foto e ver cinco ou seis negros e negras lá. Nós víamos e nos identificávamos com Marina Silva, vou falar, nos identificávamos com Marina Silva sim. nos identificávamos com Orlando Silva, nos identificávamos com Benedito da Silva, quanto Silva, como Lula tinha naquele governo, nos identificávamos com Matilde, com a Matilde, com Gilberto Gil, nós tínhamos negras e negras no primeiro escalão, nós tivemos que rejigatar. No governo do Benedito da Silva, em 2002, 30%, Soriano, 30% do primeiro escalão eram negros e negras. Secretária de Direitos Humanos era negra, comandante da Polícia Civil era um negro, da Polícia Militar era um negro, uma formação humanista. O chefe da Polícia Civil, o secretário de Defesa Civil era negro, eu fui presidente do metrô, fui presidente do metrô no governo Benedito, o final foi o presidente da Sudérgica, administra o Maracanã, a revista Exame fez uma matéria sobre os negros no poder no Rio de Janeiro, claro que não estava no poder, mas foi uma matéria de capa belíssima, aquele monte de negros e negras no primeiro e segundo escalão, então isso é autoestima da nossa juventude. a nossa juventude tem que olhar para o governo nosso e se reconhecer. Houve avanços, houve avanços extraordinários, há 15 anos atrás você entrava no shopping, você não via a garotada negra dentro do shopping, não tinha dinheiro para ir no shopping. Você ia numa casa de uma família negra, a gente não via lá a televisão de LED, não via a máquina de lavar, e hoje tudo isso conquistamos com as políticas de recuperação do salário mínimo que o Lula implementou, com Bolsa Família, com o ProUni, com o Prolatec, mas a dívida, repito, é tão grande, é tão grande que por mais que a gente faça, por mais que a gente faça, sempre vamos precisar fazer muito mais. E eu acredito que nós temos que cobrar, temos que cobrar, porque esse país é um país que tem a segunda população negra do mundo. nós só ficamos atrás da Nigéria que tem 155 milhões de habitantes, nós somos mais de 100 milhões de habitantes, se nós fôssemos um país a parte aqui nas Américas, nós seríamos o terceiro país mais populoso das Américas, nós ficaríamos atrás somente dos Estados Unidos com seus 300 e poucos milhões de habitantes e do México com seus 120 milhões. Então, essa população reivindica, cobra e exige políticas públicas que não sejam somente políticas paliativas, são políticas de reparação e habitação popular para essa população é reparação. Educação que resgate a história da África é reparação. Política de saúde que dá um tratamento diferenciado para as mulheres negras que muitas têm eclanque, por exemplo, na hora da de ter as suas crianças muitos têm pressão alta muitos têm anemia falsoforme é a política reparatória. Nós temos que ter uma política que estenque o extermínio da juventude negra e quando a gente fala extermínio Joaquim Soriano não é uma frase retórica não. Sobre isso eu queria inclusive dedicar um um tempo um tempo importante da sua fala. Porque quando o Vinícius é parado pela polícia militar e não se faz um levantamento científico não se faz um trabalho decente pela polícia militar e joga ele no meio de miliantes de traficantes de pessoas que mataram que roubaram é porque ele é negro quando a Cláudia é arrastada por trezentos metros por uma viatura da polícia militar é porque ele é negra o Douglas quando é morto no Pavão Pavãozinho no Cantagalo agora não me lembro mas são duas comunidades vizinhas é porque é negro é porque a polícia do estado do Rio de Janeiro a polícia do estado de São Paulo a polícia de Alagoas que é o estado onde mais se mata a jovem negro em Alagoas a polícia do Espírito Santo onde é o segundo estado que mais se mata jovens negros nesse país são polícias formadas para enxergar a população negra e principalmente a juventude negra como marginais como classes perigosas que tem que ser presa e até mesmo ser exterminada para manter a paz nesse país então são 50 mil jovens negros nesse país por ano isso é mais do que a guerra da Síria 50 mil assassinatos ano ano dois terços negros entre 18 e 25 anos estão decepando a nossa juventude isso tem estudos que diz que já começa a influir no crescimento demográfico da nossa população então o programa juventude viva é um programa bonito mas tem que sair do papel jovem tem que ter recursos a presidenta Dilma anunciou recentemente um programa chamado Crack é possível vencer 4 bilhões cadê o programa? cadê o programa? você vai na Crack Holândia aqui na Praça da Sé na Avenida Brasil no Rio de Janeiro veja quem que está lá lá na se degradando se fosse a população branca que estivesse nessa situação os programas aconteceriam os programas aconteceriam se fosse oito jovens oito jovens não se fosse oito crianças brancas assassinadas no centro do Rio de Janeiro como foi as crianças na Candelária teria políticas de segurança humana naquele estado mas são negros que estão sendo mortos a questão da segurança pública é uma das questões mais sérias que a população negra enfrenta nesse país Soriano algo que me deixa de coração partido que eu sou fundador desse partido sem trocadilho são 32 anos ou 33 no PT passei toda a minha vida jovem adulto dentro desse partido o que me deixa mais angustiado e eu acredito no PT acredito no nosso governo mas o que me deixa mais angustiado Joaquim é ler pesquisas feitas por pessoas nossas aliadas pela OAB por exemplo que nos últimos 10 anos a população carcerária nesse país quase que dobrou não pode não pode em um país governado pela esquerda a população carcerária aumentar a esse nível isso significa que não tem políticas alternativas ao combate ao narcotráfico que a nossa juventude está está ganha pelo narcotráfico eu moro há 53 anos no bairro da Penha no bairro da Penha e morei 29 anos na Vila Cruzeiro o Soriano conhece ali naquele complexo da Penha era o quartel general do comando vermelho eu perdi muitos amigos ali por tráfico eu vejo o jovem que foi preso agora que estava na direção do tráfico é filho do Cacá e da Isabel meus amigos de infância não estão mais aqui nessa terra mas eu vejo aquelas crianças nascerem e foram tragadas pelo tráfico de drogas vai ser mais um como diz o rap ou o funk vai ser mais um silva daqui a alguns meses a poucos anos não vai chegar aos 35 anos não vai chegar aos 35 anos o nosso governo tem que ter uma política para salvar essa juventude negra a OAB do Rio diz que mais de 40% poderão estar prestando penas alternativas assim nós conhecemos uma estatística sobre isso que da população carcerária uma grande parte que é reclusa como traficante é um pequeno consumidor de maconha pequeno consumidor são pessoas viciadas que deveriam estar sendo tratadas isso tem que ser tratado com problema de saúde não essa política é insana do combate ao narcotráfico que não deu certo nos Estados Unidos não deu certo na Colômbia não deu certo em nenhum lugar do mundo e estamos olhando com muito carinho e com muito interesse o que está acontecendo agora no Uruguai não é pegar um jovem negro com um cigarro de maconha e jogar dentro de um presídio que a gente sabe que é a escola do crime vai sair pior do que quem entrou então esse debate tem que ser feito esse debate tem que ser feito ou a gente faz esse debate ou a juventude negra vai descer ela vai descer ela vai enfrentar olha as manifestações que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro a polícia entra mata um a população desce se manifesta queima ônibus depreda não está aceitando mais ser mortos como perdizes estão se levantando ser mortos como baratas estão se levantando e isso vai gerar um caldo de cultura perigosa se o nosso governo se o nosso partido não tiver políticas para essa juventude negra muito bem sabe Marcelo tem uma pesquisa que a fundação realizou recentemente divulgamos no portal recentemente convido você a visitar e a todos que é sobre a percepção da população sobre droga e nós vamos fazer uma próxima pesquisa percepção da opinião todas essas no sentido de ajudar a formular uma política sobre segurança pública porque o que nos estarreceu por óbvio é é um da